Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas para soldar componentes pequenos em placas de circuito impresso. Eu vou aproveitar que eu já estou com uma plaquinha aqui na bancada que eu preciso fazer a solda e já vou levar vocês para esse vlog mostrando como que eu soldo diferentes componentes eletrônicos nas minhas placas de circuito impresso. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz o projeto dos eletroblocks que são as placas que eu vou montar aqui hoje com vocês. Vocês vão perceber ao longo do vídeo que eles oferecem um ótimo serviço, um produto de muita qualidade e se vocês quiserem conhecer e mandar as placas de circuito impresso de vocês para serem fabricadas também estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, eu quero soldar essa plaquinha de circuito impresso aqui junto com vocês. Vou aproveitar que eu já tinha que montar, fazer essa montagem aqui para os eletroblocks. Então, por que não vir aqui compartilhar com vocês toda a montagem dela? Já aqui, os componentes dessa plaquinha aqui, todos eles são componentes bem pequenininhos. Então, com toda certeza aqui a gente vai pegar diversas dicas em diferentes componentes, né? Tanto componentes como capacitores, resistores, diodos, que tem uma forma bem parecida até componentes de CI, né? Que tem várias perninhas. E esse componente aqui também, que ele é um transistor que está nesse projeto aqui que também é um outro modelinho que também tem suas características aí para serem soldados até porque ele tem um dos pedezinhos dele que é bem maior do que os demais, né? Então, cada um deles tem uma dica diferente e eu vou poder passar diversas dicas para vocês nessa montagem aqui. E a primeira delas, e que parece até... Não é nem relacionada à montagem em si dos componentes é de preparação de onde que tu vai soldar essa placa de circuito, né? Sempre deixe as tuas placas bem fixas aonde tu vai soldar porque no processo de soldagem, principalmente de componentes pequenos tu acaba batendo sem querer na placa, arrastando os componentes para lá e para cá e se a tua placa não estiver bem presa, vai dar um trabalho danado e tu só vai se estressar, né? Então, vou começar aqui prendendo a placa nessa bancada de solda eu até já fiz um review para vocês dessa minha bancada aqui aí vocês... Vou deixar aqui uns cards aqui em cima para vocês assistirem também que o pessoal sempre pergunta, né? Me vê soldando e pergunta onde é que veio essa bancada aqui é uma bancada bem legal que eu tenho esses pregadores aqui que deixam a minha placa bem firme, né? Então, ó, eu posso bater para um lado e para o outro aqui ela está bem firme, está bem presa então isso daqui é importante, tá? Deixando a tua placa bem presa agora sim a gente vai começar a falar dos componentes eletrônicos que a gente vai soldar e das técnicas, né? Para cada um deles Vamos começar então pelos componentes mais fáceis e os mais comuns, né? Que são os resistores, capacitores e diodos que são esses componentes que tem dois pedezinhos Para esses componentes eu tenho uma técnicazinha que eu utilizo para todos eles então independente do componente eletrônico, né? Deveria ser um capacitor ou um diodo é a mesma técnica porque eles têm um pedezinho muito parecido Deixa eu pegar aqui o meu resistor que eu vou soldar aqui nesse pedezinho para mostrar para vocês Estou aqui com o meu resistor esse pede aqui vai um resistor de 1K do tipo 0805 que o 0805 é o tamanho que para mim é o menor tamanho que eu consigo soldar à mão assim sem ter muitos problemas em placas de circuito impresso soldando com o ferro de solda Menor do que isso o 0603, por exemplo já são componentes que até dá para fazer mas eu tenho muita dificuldade Então nos meus projetos por aqui o menor componente eletrônico que eu sempre vou ter vai ser 0805 porque é o que fica mais fácil para mim soldar à mão, tá? Então eu vou deixar o componente eletrônico aqui, né? na minha caixinha aqui atrás eu vou começar a soldar então Para esse tipo de componente aqui dois pedezinhos eu sempre faço da seguinte forma, tá? Primeiro eu deposito um pouquinho de estanho em um dos pede, tá vendo? Então fica ali uma bolinha de solda deixa eu dar um zoom para vocês Olha que coisa bonitinha aqui, ó fica uma bolinha de solda aqui estão vendo? E daí eu venho com o meu componente eletrônico encosto aqui, ó nessa bolinha de solda e ao mesmo tempo aqui com o ferro de solda eu aqueço ela novamente e grudo o componente, tá vendo? Então ele ficou grudado de um ladinho agora, ó eu tenho mais estabilidade nele aqui eu posso bater que ele não vai soltar porque um dos lados já está soldado nesse momento o interessante é que tu possa ajustar ele ali da melhor forma possível se ele não está bem encostado no pedezinho ou se está faltando pedezinho desse lado aqui tu vai ajustando para ele ficar o mais centralizado possível e agora como ele já está grudado em um lado tu vem aqui e completa ele colocando o estanho do outro lado também ó e é assim que ele fica tá vendo? Claro que o processo de solda ele solta esses resíduos, né? como se fosse uma resina que tem junto com o estanho é um pouquinho de fluxo de solda mas não tem problema no final vocês vão ver que a gente vai limpar toda essa placa aqui com um produto específico para limpeza de placas e todo esse amarelado vai sair soldar placas brancas normalmente resulta nesse tipo de coisa, né? placas brancas sempre mancham um pouquinho mas com o produto correto a gente consegue remover agora eu vou soldar os demais componentes desse mesmo tipo aqui para vocês observarem que a técnica ela é sempre a mesma para todos esses componentes ah, uma dica extra, né? sempre mantenha a ponta do teu ferro de solda bem limpinha, tá vendo? compra uma buchinha vegetal e vai passando com ela umedecida ali para sempre remover os resíduos que estão na ponta do ferro de solda porque se fica tudo embolotado tu vai acabar passando isso para o padzinho do teu componente que já não é muito grande e daí tu vai ter muito problema, né? então vamos lá agora o capacitor e por último o diodo dos componentes que eu estou utilizando aqui nesse projeto em específico o diodo é um que tem polaridade então ele é um que eu tenho que tomar cuidado para soldar certinho do lado correto mas é a mesma coisa olha só e outra coisa, né? quando a solda ela é feita com o ferro de solda não tem jeito ela vai ficar um pouquinho mais ressaltada assim vocês vão conseguir ver que tem uma bolinha um pouquinho maior, né? não tem como a gente deixar o stand 100% lisinho ali assim como se faz quando está utilizando uma pasta de solda por exemplo então sempre vai ter ali uma sobressalência nesses componentes mas não se assustem quando vocês observam o vídeo o vídeo normalmente está com muito zoom esses componentes eles são muito pequenos e essa solda aqui ela é muito pequena então a olho nu não dá para ver uma solda tão embolotada quanto parece no vídeo então não se preocupem que é assim mesmo mas é claro que você pode ir limpando assim com o ferro de solda você vai tirando um pouquinho sim só que aqui pelo menos observando para mim já está bem ok já está bem bonitinha a solda por mais que no vídeo quando eu olho aqui na câmera ele parece que ele está um pouquinho embolotado muito mais do que quando eu estou observando por aqui e agora vamos partir para esse componente aqui que ele é um transistor esse componente aqui o transistor ele tem diversos tipos de pads tem uns que são bem pequenininhos e tem esse aqui que ele é um pouquinho maior ambos tu vai usar uma técnica muito parecida só que com o menor tu vai ter que ter um cuidadozinho ali maior assim como tu teve com os resistores então a ideia desse componente aqui é também a mesma analogia tu vai soldar um dos pads e depois tu vai soldar os demais a solda de um dos pads é sempre para tentar deixar esse componente eletrônico preso na placa eu vou começar por esse pad maior aqui e aí que está a técnica para esse tipo de componente esse tipo de componente ele tem o pad bem maior tá vendo e o meu ferro de solda ele tem uma ponta bem fininha se o teu ferro tiver uma ponta maior melhor para esse tipo de componente porque a ideia é que tu consiga aquecer essa área aqui antes de tu começar a tua solda assim vai evitar muito que ela fique embolotada ou que tu não consiga posicionar da maneira adequada esse componente aqui então eu estou deixando esse ferro de solda aqui um pouquinho em cima desse pad e agora sim eu vou inserir um pouquinho de estanho bem pouquinho e ele já vai conseguir se espalhar por toda essa área quando esse pad nessa área não está bem quente o que acontece é que forma uma bolota de solda ali de estanho e tu não consegue depois posicionar esse componente eletrônico da melhor forma possível então agora eu vou inserir o componente eletrônico aqui e a mesma coisa com o ferro de solda ali eu vou posicionando ele até que ele fique bem centralizado e depois ele já está grudado então mesma coisa ele está com os pads no local correto e ele já está grudado por conta dessa área aqui então eu posso mexer e nada vai acontecer e agora eu venho completo com os outros padzinhos e esse aqui também é a mesma coisa pelos padzinhos serem maiores a gente vai aos pouquinhos insere ali espera um pouquinho espera ele aquecer e depois vai e insere o estanho mesma coisa aqui no último prontinho agora sim tu tendo paciência em esperar esses padzinhos aquecerem e tu vai ver tu percebeu aqui no vídeo que não é muito tempo assim mas tu não é precisa colocar o estanho já e o ferro ao mesmo tempo espera ele aquecer um pouquinho que tu vai ver que a tua solda ela vai se espalhar em todo o pad do componente o que vai garantir que a tua solda ficou correta se tu faz isso de uma vez tu vai ver que vai ficar às vezes um bolinho de solda em cima do conector do componente mas não vai se espalhar por todo o pad desse componente e isso pode te dificultar bastante vai depois pode ocasionar algum mau contato na tua placa e tu não vai saber o que está acontecendo direito beleza vamos para esse componente aqui que em teoria ele é o mais difícil mas vocês vão ver que não é tanto assim também não eu vou posicionar a minha placa de um jeitinho diferente porque esse eu gosto de soldar o componente assim nessa posição aqui então eu tenho ele dessa forma aqui para mim vou pegar o componente já vou deixar ele meio posicionado aqui na minha placa para me agilizar vou botar ele já também do lado correto esse componente aqui ele tem cada pad tem uma função então eu não posso conectar de qualquer jeito então agora vamos começar a soldar ele aqui para esse tipo de componente muito parecido a gente começa inserindo um dos pads eu vou escolher esse aqui do canto eu vou posicionar um pouquinho de estanho aqui foi bem bem pouquinho posiciono o componente eletrônico ali em cima e agora eu venho com o meu ferro de solda e aqueço até eu conseguir posicionar ele da maneira correta consegui beleza nesse primeiro momento eu não estou muito preocupada se coisas como essas aqui acontecerem olha só se casos como esse aqui acontecerem dos pads ficarem grudados nesse primeiro momento não tem problema tá o que eu estou procurando nesse primeiro momento é conseguir colocar estanho em todos os pads e garantir que todos os pads tem estanho suficiente tanto para cobrir o pad do componente quanto para cobrir a área da placa tá então se coisas assim acontecerem neste primeiro momento não tem problema mas é claro que isso aqui não pode ser o resultado final porque isso aqui é um curto circuito nas perninhas do componente eletrônico né agora que eu tenho esse componente eletrônico aqui devidamente posicionado eu posso mexer nele eu posso vir com a pinça aqui posso cutucar que ele não vai sair ele está na posição correta eu venho com um pouquinho de fluxo de solda né esse aqui é um fluxo em pasta muito bacana para ser utilizado em montagem de placas de circuito impresso para mim é o material assim que eu prefiro quando eu vou fazer placas de circuito impresso eu já utilizei os fluxos líquidos também mas eu não gosto eu gosto desses aqui mais pastosos tá então passei em ambos os pads e agora eu vou começar pelo lado contrário que eu comecei a solda vocês perceberam que eu comecei aqui então eu vou começar por aqui ó aquecendo os pads e passando o estanho é só ir jogando o estanho e escorregando a ponta do ferro de solda tá vendo só e daí ficou todo um bololô de solda aqui né tá vendo que ó isso aqui tá cheio de solda nos pads mas não tem problema vamos lá outro lado agora pronto ó o fluxo de solda ele acaba fazendo com que toda a solda ela fique mais é tipo parece que ela se junta sabe na mesma bolinha então às vezes até fazendo esse movimento aqui ó vai conseguir arrancar essa bolota aqui pra fora do do pedido componente mas pra agilizar esse processo eu gosto de utilizar um sugador tão vendo e eu vou aquecer essa área e sugar e daí todo o estanho sobre essa lente vai embora então vamos lá aquece bem o pad e vem aqui e suga tá vendo aquece bem os pads novamente aqui e suga mais uma vez aqui no cantinho pra tirar aquela solda aqui mais uma vez aqui e aqui vocês vão perceber que já não tem nenhum curto circuito nessa plaquinha olha só tão vendo nenhum curto circuito entre os pads e pra esse tipo de componente é muito importante tu observar isso antes de finalizar tua solda observa certinho se não tem nenhum componente eletrônico ali que tá com algum curto circuito alguma coisa que não deveria estar algum pedacinho de solda que não deveria estar aonde está e dá pra perceber que o componente eletrônico fica bem soldado fica bem bonitinho bem posicionado cada um dos pezinhos e é muito importante que seja dessa forma não deixe esse componente eletrônico torto gasta bastante tempo ali naquela parte inicial posicionando bem o teu componente eletrônico pra que ele não fique feioso agora nessa última etapa pra componentes SMD essas foram as dicas de hoje agora como é que tu vai limpar essa placa de circuito impresso aqui que tá toda nojenta cheia de dessa resina aqui que sai do estanho que é o fluxo de solda que tem junto com o estanho como é que tu vai tirar isso caso tu não tenha o produto correto pra essa limpeza eu recomendo que tu espere essa placa aqui secar e depois venha devagarinho com muito amor no coração tá vendo arrastando aqui removendo essa resina aos poucos tá vendo tu vai ver que ela vai secar vai ficar como se fosse uma serinha e tu vai conseguir tirar então vai esfregando com muita delicadeza não precisa ser bruto nessa hora tá vai aqui com uma escovinha depois tu vai limpando mas caso tenha um produto como este daqui que ele é um cleaner né pra placas de circuito impresso esse produto aqui é o melhor que eu já utilizei pra esse caso então é só tu colocar umas gotinhas aqui e tu vai ver que tudo isso aqui vai começar a se dissolver ó vou colocar uma gotinha aqui não precisa nem esperar muito um pouquinho já ele vai começar a amolecer toda essa essas craquinhas amareladas da placa e depois com uma escovinha bem macia ou uma escovinha própria pra placas de circuito impresso tu pode vir aqui escovando e tu vai ver que tudo vai sair ó olha a diferença que coisa mais linda então a plaquinha vai ficando bem bonita bem limpinha depois de utilizar o cleaner eu gosto também de utilizar um pouquinho de álcool isopropílico pra limpar essa gosminha que fica na placa tá então por mais que o cleaner ele remova bastante desse amarelado às vezes ela ainda fica um pouquinho gosmenta dependendo da quantidade de fluxo de solo também que tu tava utilizando ali na hora de montar esse componente eletrônico maior aqui vamos lá esse aqui é o resultado vou tirar ela daqui aqui está nossa plaquinha devidamente montada sem nenhum curto circuito ela tá bem bonitinha bem limpinha bem brilhante tá dicas adicionais pra vocês utilizem sempre um estanho de qualidade tá o ferro de solda caso tu esteja utilizando apenas pra hobby pra projetos pessoais teus não precisa ser um super ferro de solda super profissional super cheio de coisas compra um ferrinho de solda bacana aí e investe mais em comprar um estanho de qualidade comprar um cleaner fazer uma outros materiais ali que tu vai utilizar ficarem bem bacanudos tá então essas foram as diquinhas de hoje tá bom deixa aí nos comentários se vocês quiserem mais dicas ou se tiverem perguntas sobre solda de outros tipos de componentes que eu vou responder aqui pra vocês então esse daqui foi o resultado final da nossa solda do dia de hoje olha só que plaquinha mais bonitinha pra fazer a solda de componentes eletrônicos tão pequenos principalmente os componentes SMD que eu mostrei aqui pra vocês hoje é necessário prática né conforme tu vai soldando os componentes conforme tu vai fazendo novos projetos tu vai ver que cada vez mais a tua mão vai tremendo menos e tu também vai começar a encontrar técnicas que são próprias ali do teu processo de montagem pra tornar esse processo um pouco mais fácil é isso aí eu espero que eu tenha passado boas dicas pra vocês que elas sejam úteis pra vocês por aí também e a gente se vê no próximo vídeo tchau